Ele mora na tribo contente e feliz Caçando e pescando e comendo raiz O sol é Guaraci, a lua é Jaci E a língua que ele fala é Tupi-Guarani É Tupi-Guarani, é Tupi-Guarani Ele mora na tribo contente e feliz Caçando e pescando e comendo raiz O sol é Guaraci, a lua é Jaci E a língua que ele fala é Tupi-Guarani É Tupi-Guarani, é Tupi-Guarani É Tupi-Guarani, é Tupi-Guarani É Tupi-Guarani, é Tupi-Guarani